E um incêndio destruiu o depósito de uma indústria de confecção em Rio Preto. O fogo começou de madrugada e consumiu toda a matéria-prima. Ninguém se feriu. Pela manhã, os bombeiros ainda estavam no local fazendo o rescaldo do incêndio. O fogo teria começado de madrugada. Segundo o corpo de bombeiros, era por volta das 4 horas quando o vigia acionou as viaturas. 17 homens e 6 carros foram usados para controlar as chamas. Ainda não se sabe as causas do incêndio, mas a princípio quem observou foi o porteiro vigilante que cuida do local. E assim que ele percebeu a presença de fumaça, ele acionou as guarnições. Agora vai caber fazer, após o rescaldo, fazer uma perícia para verificar o que pode ter causado o incêndio. O capitão diz que os homens do corpo de bombeiros conseguiram conter as chamas apenas num depósito da indústria que fica no Distrito Industrial de Rio Preto. Toda a matéria-prima foi consumida pelo fogo, numa área de 700 metros quadrados. Ninguém ficou ferido.